Oi pessoal, meu nome é Fernanda, sou da Ateliê Anja Azul. O que eu vim passar hoje para vocês é de como que faz esse chaveirinho no tema de elefantinho. No caso aqui, eu fiz ele no cinza e no amarelinho, ó, tá vendo? Bem facinho de fazer, para lembrancinha, chá de bebê, o aniversário ou maternidade. Ó, eu envio ele assim para o cliente, ó, embaladinho, com tagzinho de agradecimento, embaladinho um a um, ó, bem bonitinho, tá? Esse tagzinho eu faço no... eu tenho a Silhouette, uma máquina de corte, eu uso o programa dela para fazer a edição do que eu quero escrever. Mas você pode usar o Photoscape ou algum outro programa de edição para fazer esse tagzinho, tá? Se você já gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos ao passo a passo para fazer esse lindo chaveirinho de elefantinho. Vamos lá? E se você quiser adquirir esse chaveirinho, se você não for aqui de Londrina, da minha cidade, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha lojinha lá no Elo 7. A gente envia daí para todo o Brasil, tá ok? Vamos lá, pessoal, o que eu vou precisar? Linha preta, agulha, que é para colocar os olhinhos. Aí você vai precisar dessas miçanguinhas, ou se você não for costurar, porque elas têm um furinho onde você passa a agulha. Se você não for costurar, você pode utilizar também a meia pérola. A meia pérola também dá certo, aí você cola ela com cola quente ou cola de silicone. Eu preferi usar essas miçanguinhas. Aí você vai precisar da linha da cor do feltro, também do elefantinho, a linha cinza. Cola de silicone, que é para colar a parte da orelhinha, que vai ser em formato de coraçãozinho, certo? O cetim, ou o cordãozinho, o que você tiver, que vai ser colocado a argolinha, ó, argolinha de chaveiro, também vai utilizar. Aí o cetim, como eu vou fazer bastante, ó, eu comprei enrolo do cetim fininho, certo? Caneta, para você riscar o seu molde, tesoura, a fibra, siliconada para o enchimento. Aqui eu já deixei recortado o feltro amarelo, não sei se vai dar para ver aí no vídeo. A cor é um amarelo claro. E o feltro no cinza, para fazer o elefantinho. E o molde, eu retirei da... do Google mesmo, da internet, tá? Lá tem vários tipos de molde, eu escolhi esse daqui, ó. Aí você pode imprimir ele em qualquer tamanho. O meu eu tenho 7,5 por 6,5. Ele ficou com 7,5 por 6,5. Para chaveiro, ó, tá vendo? Eu achei um ótimo tamanho. E aqui, ó, eu fiz um furinho. Que é para fazer a marcação onde eu vou fazer... Onde eu vou pregar o olhinho, ó. Então, eu recortei o molde, eu recortei ele num papel mais durinho, ó, mais firminho. Mas você pode colocar, imprimir ou desenhar a mão também numa folha de papel sulfite, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz os coraçãozinhos, vou deixar separado. Agora eu vou desenhar no feltro. Você vai fazer ele duplo, tá? A parte cinza. Aí você risca o feltro com a caneta... Notem que eu risquei um pouquinho para fora do feltro. Por quê? Porque na hora de cortar, eu vou cortar para o lado de dentro, para não aparecer a tinta da caneta, certo? Aí eu vou prender ele com um alfinetinho aqui, ó. Tá? Se, como eu tenho uma encomenda grande, eu vou estar passando tudo na máquina. Então, eu vou passar uma costura reta aqui mesmo, porque a minha máquina, ela não faz o ponto caseado. Então, eu vou estar passando uma costura reta aqui mesmo. Vou deixar um espacinho aqui para encher. Vou colocar a fitinha aqui, ó. Assim. Para o lado de dentro. Certo? Ela vai ficar aqui, ó. Para o lado de dentro. Aí, na hora que eu passar a costura aqui, ele já vai ficar firme e não vai sair. Agora, se você for fazer a mão, você recorta do jeito que ele está aqui. Você recorta ele para o lado de dentro. Recorta tudo. E vai fazendo os pontinhos caseados para fechar a mão, tá? O pontinho caseado tem vários vídeos aqui ensinando a fazer. Certinho? Mas, como essa encomenda que eu peguei, ela é bem grande. Vai ser de 60 chaveiros. Então, eu vou estar passando a máquina aqui mesmo para agilizar o processo, tá? Eu vou estar fazendo essa parte e já volto aqui com vocês. Ó, gente. Ó. Risquei no feltro. Tá vendo? Aí, eu coloco aqui, ó. A argolinha já. E ele por dentro. Aí, eu venho, coloco um alfinetinho aqui para segurar e passo a costura. Aí, fica assim, ó. Aí, depois eu encho com a fibra. Aí, eu vou na máquina e passo a costura aqui novamente para fechar. Tá? Mas, se você quiser fazer no ponto caseado, fechar ele todo com ponto caseadinho, a mão, também dá. Tá bom? Mas, para agilizar o processo, eu estou fazendo na máquina. Ó, risquei tudo eles. Tem mais ali riscado já. E vou costurando. E colocando a fitinha com a argolinha. Tá aqui, nosso elefantinho, fechadinho, costuradinho, cheio. E o que eu vou fazer agora? Lembra que eu comentei do furinho que eu fiz aqui? Por que que eu fiz esse furinho? Para eu fazer, tipo, um gabarito. Para na hora que eu for colocar o olhinho, eles ficarem todos iguais. Então, eu faço uma marcação aqui, ó, venho do outro lado e faço marcação aqui do outro lado, certo? Aí, eu vou pegar a agulha linha preta e os dois olhinhos, certo? Ó, travei a linha aqui. Aí, o que eu faço? Eu não posso cortar a linha aqui, senão vai ficar uma pontinha aparecendo. Você enfia aqui de volta. E sai em qualquer lugar. Puxa. Dá uma puxadinha e corta. A linha. Ó. Tá? Aí, nós vamos colocar... As orelhinhas. Como é que eu vou colar elas com a cola de silicone líquida? Acho o avesso do feltro, não sei se dá para ver aí. Ele é mais porosinho. E o lado certo, ele é mais liso. Aí, passa a cola do lado mais poroso. Passa só aqui na pontinha. Deixa eu passar. Evet. E aí e aí e aí... antes do e três. Legenda por Sônia Ruberti